Oi, gente! Aqui fala o Big Bird e, bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui junto com o irmão! Oi, gente! Tudo bem? E junto com a minha mamãe! Oi, gente! Tudo bem? E hoje é dia das mães! Parabéns para as tuas mamães! Sim! E hoje nós vamos fazer donuts! Isso mesmo! Só que assim, a gente vai fazer donuts aqui por quê, mãe? Mãe, o que é isso aqui, mãe? Que vocês me deram de presente uma maquininha de fazer donuts. Isso, gente, porque pra quem não sabe, a minha mamãe gosta muito de fazer bolo, fazer doce, fazer um monte de coisa gostosa, entendeu? Inclusive, ela é pra gente. Ela fez a gente. Enfim, gente, aí a gente comprou pra ela de presente essa maquininha fofinha de donuts. E vamos estrear! Vamos estrear ela com vocês! Espero que dê certo, né? Também espera! Como é que a gente bota fogo na casa? Não tem como, né? Porque não tem fogo. Literalmente, nós só vamos usar isso. Isso aqui, ó. Isso aqui vai fazer o donut e vai formar tudo donut. Isso mesmo! Você não vai usar o ingrediente? Não! Você entendeu? Não, mas assim, caso você que esteja assistindo, né, que vai fazer donuts também, provavelmente vai precisar de uma maquininha. Sim, sim. Porque essa maquininha é muito mole, né? Pra querer, tipo, né? Essa massa tem que ter a minha minha. E, ó, gente, eu vou falar pra vocês o que a gente tem aqui que a gente vai usar pra fazer o donut. Ó, temos farinha, temos açúcar, que não dá pra vocês verem porque ele tá bem aqui embaixo. Dois ovos. Temos dois ovos, temos dona Benta, fermento, leite, isso aqui é o quê? Essência de baunilha. Essência de baunilha, manteiga, margarina derretida. Margarina e óleo. E óleo que tá aqui no cantinho. Nossa, percebemos. E uma bisnaga. E o hashi. E a gente tem um palitinho aqui, gente, porque aqui na maquininha a gente tem que virar o donut. Aí ele tá aqui e a minha irmã tá brincando com ele. Mas assim, antes da gente iniciar a nossa incrível receita, deixem o like aí no vídeo que é muito importante. E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam porque estamos com uma 700 mil gamers. E desejem feliz dia das mães pra mãe gamers. Sim. E também um feliz dia das mães pra mãe de vocês, né, Dario? Sim, um feliz dia das mães pra mamães de vocês. Você grudou um abraço e mim por quê? A minha mãe também, ó. Tá bom, então vamos começar a nossa receita? Vamos. Carol tá com a receita no sonor porque nós somos meio burrinhas. Ah, mas a minha mãe é mais inteligente que eu, né, mãe? Pode colocar. Ah, ela sabe? Gente, eu vou analisar aqui. Coloca aí, dois ovos. Dois ovos, olha, galerinha, dois ovos. Com o geme e tudo, tá, amor? Tem que ter um recipiente, a gente vira aqui. É, a gente não taca na mesa, tá? Aqui, pronto. A minha irmã que botou esse açúcar. Não entendi. Agora vamos pro açúcar, ó. Pum. Gente, a quantidade exata vai tá aí na tela pra vocês, tá? Eu com essa. Agora a gente vai mexer. Nossa, ela tem medo de mexer as coisas, gente. Eu tenho porque não sei, né, vai o quê? Ó, a quantidade exata das coisas vai tá na tela e também a receita vai tá na descrição, tá? Pra caso vocês queiram fazer. Vai que você tem uma máquina dessa também? E se vocês fizerem, posta no Instagram e marca a gente. Isso mesmo. Eu acho que deve ter bastante gente que tem. Eu fiz uma vez, Dani, mas eu fiz com massa de pó. Hum, ela é mais durinha, né? Segura a vida, né? Depois de pro pó. A gente já tá com medo. O meu TikTok, gente, não tem as pessoas sem essa maquininha e fica fazendo donuts. Agora a gente vai pôr óleo. Óleo! Óleo! Gente, isso aqui é uma receita tão fácil e tão rapidinha. Que nossa! E é uma massinha muito boa. Eu acho que é a receita mais fácil que a gente tá fazendo. Agora vai colocar a margarina. Pode pôr, mãe. A margarina. Margarina? Sim. Derretida. Derretida. Gente, eu acho que essa receita mais... Agora eu tenho que mexer com cuidado. E vai colocando e vai mexendo, tá? É, agora a gente vai colocar a farinha de trigo. A farinha de trigo. Uuuui! Mede devagar agora, tá? Ela mexendo muito rápido, mas pum, com a cara dela. Mas ó, gente, essa receita mais fácil que a gente tá fazendo. Eu acho mais rápido. Pode mexer. Não é? Mais rápido, mais fácil? Sim, vamos apreciar ela. E depois o que a gente vai fazer com os donuts, tipo? Comer! Não. Mais pra comer. A gente vai decorar eles, né? Pra eles ficarem bonitinhos. Inclusive, eu quero fazer um donut igual do Homer. Ele é rosa e tem granulado colorido. A cara dela de criança tentada. Agora o leite. Ó, pode mexer? Agora vamos mexer com o leite. Oh my God! Mexe com coragem. Tô mexendo com muita calma, porque... Com muito medo, né? Ela tá com medinho. Porque senão pode acabar derrubando e minha mamãe vai brigar. Ainda bem que a Mãe Gamer tá aqui, né? Sim, porque se fosse eu e você, né? Tava ela assada. Duas bananas. Tem que ter uma massa bem líquida. Vai, Mãe Gamer! A Carol tá aqui só porque ela é filha. Porque ela não tá fazendo nada. Pode sair daqui pra casa. Ui! Já vai embora. Não tinha necessidade dela estar aqui, porque ela não tá fazendo nada. Ah, eu tô observando. Ela tá auxiliando. Fazendo apoio moral. Vai, mãe! Tem que falar alguma coisa agora? Agora é só o fermento. E é essência de baunilha, né? É essência de baunilha. E qual coloca o primeiro? Essência de baunilha. Essência de baunilha? Vamos lá, Inverno. Uma colher de... Ui! Uma colher de essência de baunilha. Acho que eu tô com nojo da essência de baunilha. Uma colher cheia, né? É, vai. Coloca. Eeeeee! 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 Agora mexemos mais e a minha mãe vai pôr o fermento. É, pro Dani a gente poder fazer é só. Uuuu! Entendeu? Como que ele vai fazer? Abaixa aí. Buuu! Ele vai fazer isso. Sim, gente. Ó, minha mãe tá colocando... Gente, tá tudo aí na tela, tá? A quantidade que a gente tá colocando, na descrição... É, tá tudo aí. Mãe, tá? Ó, gente, já mexemos bastante. Acho que já tá uma consistência boa, né, mãe? Nossa, a massa tá linda. Dá uma virada sem derrubar. Sim, cuidado. Ó, ó. Ó, ó. Gente, aí a gente tem essa bisnaga aqui, porque a gente, pra facilitar a nossa vida... Acho que a gente não mostrou dentro direito, né? Eu abri. Mas aí, ó, a gente vai colocar a nossa massa aqui dentro e vamos assim, ó. Isso, pra facilitar. Ele tá não virando aquela lambança. Então, se vocês forem fazer, aconselham isso, porque também vai ser mais fácil pra vocês. Aí eu vou despejar aqui dentro desse... Recipiente. Recipiente. É, que é o medidor de leite. É ó, com acidente. É medidor de qualquer coisa. Se eu quiser enfiar um feijão aí dentro, eu meço um feijão. Meço? Não existe meço? Eu acho que não. Será? Existe sim. Se não existe, agora tá existindo. No seu dicionário existe, né? No meu dinossauro existe. Dinossauro? Sim, no meu dinossauro. Tá bom, dinossauro. Ó, agora vai por aqui, no gato... Facilitado. Na bisnaga. Uhul! Se tiver um funil, pode usar um funil. Olha, eu já fui colocando aqui na tomada pra esquentar, né? Tira ela no que é de cima da melhor? Não. O que é um funil? O funil é aquele genocinho que vem... Mãe, ela tá... Olha isso aqui, todo mundo contado. Pronto, gente, está ligada na tomada da nossa máquina. Ó, tá na bisnaga, agora a gente vai pôr na máquina. É melhor esperar esquentar um pouquinho, né? Eu acho que não, será que precisa? Não sei. Então vamos. Já tá montado? Tá, já montei. Mostra pra ela, Carol, como coloca ela. Eu sei sim. Vamos lá, pode confiar no processo. Se sair feio, é o meu. Vamos ver se a gente confia no processo. Tem que encher até a boca. Vai, vai, você disse que sabe. Mas tem que encher até a boca. Você disse que sabe. É até a boca, sim, vai ser. Ó. Tá bom. Ai, pega. Gostou? Não. Adorou, né? Adorou. Essa nossa magrininha faz sete donuts, não é, mãe? É. É muito divertido. Deixa eu pôr mais um pouco. Põe você agora. Olha, mas assim, gente, se queim massa, ficar feio, quando a gente for decorar, a gente esconde as imperfeições. Ó, agora é meio da Carol. Ai, gente, gente. Assim, de qualquer coisa, eu acho que o melhor é o quê? O sabor. Neném é uma aparência. Você tá... E essa massa tá bem cheirosa. Tá bonita. E olha o tanto de massa que ainda tem aqui. Essa massa eu acho que é tipo a de bolinho de chuva, não é? Porque tá um cheirinho meio assim, se for. Acho que é por causa da baunilha. Agora deixa a mãe colocar o resto. Mas eu vou sair, chega até aqui. Uhul! Olha que divertido. Ai, esses três dali vai sair mais bonito do que a mãe ela colocou. Deixa o último aqui pra mim. Nossa, rela o dedo aí. Rela? Não. Rela o dedo ali. Não tô afim no momento. Ué, gente. Quanto? Por que você quer que eu deixe você? Eu coloquei dois. Eu também coloquei dois. Você colocou dois. E por que sem colocar três? Porque eu sou a dona que colocou. Um pouco, o resto é meu. Olha, olha, ela tacou, foi tudo. Pronto. Ai, que palhaça. Tá, agora... E ainda sebrou na bisnaga. Agora que a gente colocou aqui, a gente vai fechar. E agora é esperar o processo, aguardar o processo. Gente... Eu vou arrumar ela aqui, porque ela tá torna. Ai, ela tá quente. Isso aqui é tipo, como que é o nome daquele negócio ali que a gente tem? Ali o que a gente coloca o cão no chá. É tipo a grill. Eu acho que é mais provável... É uma grill de donut. Eu acho que é mais provável vocês ter a grill em casa do negócio de donut. Mas é parecido. É, mas daí você vai colocar essa massa na grill, vai virar o quê? Mas eu tô falando que é parecido. Tipo, sei a barriga. Aí virou o pão. Verdade. Virou o pão. Virou o pão. E agora é aguardar o processo. Sim. Gente, deu certo! Tem triasta, gente. É... Assim, a gente... Tiremos complicações. É, a gente queria que os nossos danos ficassem perfeitos e tal. Mas tem alguns que estão meio imperfeitos. Meio? Então, fiquem longe aí, tá, gente? Fiquem bem longe. É, a primeira vez que a gente tá usando a maquininha, a gente nem sabe ainda. É... O importante é se vai tá gostoso, né? Sim. Mas não é assim, a gente tá com a nossa última... Como não é fornada, porque não é um forno... Última donutizada, gente. É uma revés. Vamos fazer um espetinho de donut? Nossa, eu quero comer espetinho de donut. Ih, gente, já ficou louca. Espetinho de donut, galera. Já ficou louca. Mas enfim, agora a gente tem que tirar esses que estão aqui, Pia. Senão vai queimar, né? Tá, isso. Não faz de tirar? Então, a gente tem que desgrudou. Isso. Assim. Ah, tá de tomar um negócio aí, de furar. Ah! Olha, Rafael, ela furou. Não é pra furar, só. Nossa, esse aqui tá bonito. Esse tá lindo. Esse tá bonito. De resto, tá tudo feio. Então, eu vou chamar aqui, Bia. Gente, esse é perfeito. Ah! Esse é o aparte da nossa parte, porque esse aí tá bonito. Ela é queimando a mão, porque tá quente. Nossa, esse aqui se quebrou, mas tá... Ô, Bia, você tá... Bia, você tá entregando dano, gente. É que ele não tava saindo. Calma, gente. Calma, gente. Isso aqui tá muito bonito. Eu vou decorar ele. Ah, sei, né? Tá, assim, gente. Dá pra comer. Dá pra comer. Comestível. É comestível. Agora a gente vai derreter o chocolate. Os chocolates, né? Sim. Porque a gente vai decorar. Uhul! Não vamos fazer mais, gente, porque esse aqui deu muito trabalho. Gente, sobrou muita massa. Olha isso. Tá, mas agora a minha mãe vai lá derreter o chocolatinho. Sim. A gente vai voltar aqui pra decorar. Isso aí. Gente, eu e minha mãe... Eu não tô entendendo isso, não. Eu e minha mãe, agora a gente vai decorar os donuts. Eu e minha mãe... Não, eu e minha mãe apenas... Só da minha mãe. Por isso aí você é da minha mãe. Eu e minha mãe. Olha, gente, temos aqui nossos donuts, obviamente. E temos aqui ganache azul. Não é nem ganache, é chocolate rete branco, né? Chocolate branco azul. Chocolate branco que a gente tá com o corante azul. O rosa. Hum, chocolate branco normal. Chocolate, chocolate. Chocolate meio amargo. É que eu fiquei muito emocionada. São muitas coisas. Ai, que louca. Que lindo. Ó, gente, e também tem os confetezinhos, os confeitos. Temos granulado rosa, granulado azul, granulado colorido, granulado... Glamy M's. E granulado normal. E agora a gente vai começar a decorar. Vamos pegar nossos pratinhos. E precisava de uma colher, né? Pra quê? Ué, pra pôr o recheio. Meu amor, é pra chunchar o negócio. Ah, sério? Ah, não é. Já peguei o mais bonitinho. Ó, eu vou fazer primeiro pra você não fazer errado. Tá, você não vai querer qual, primeiro? Eu vou fazer o rosa com granulado colorido. Ó, gente, meu donut. É o donut de quem? Do Robert Simpson. Vai. Aí eu vou vir aqui, ó. É só a parte de cima do donut. O HMR de fundo. Que coisa. Eu abrindo aqui, ó. Ó. Só isso? E agora vai aqui, ó. Não, mas é literalmente só isso. Eu preciso de um palito. E agora vai aqui, ó. Não, eu preciso de um palito. Por quê? Pra furar o meio. É, pra furar o meio. Ela quer inventar moda, gente. Ah, entendi. Ó. Pronto, gente. Ó, que lindo. Aí agora eu vou vir aqui. Agora é a vez do mesmo. Mãe, eles não viram. Com muito baixo. Vamos lá agora? Minha vez. Vai, The Gamer. Eu te ensinei. Aí ela perdeu. Ah, é isso. Você faz isso. Ai, tem muito... Vai ter azul, Bia. Tem o lado azul. Eu prefiro do meu lado normal. Normal? É. Ó, ó. Tá bom de encher? Acho que tá. Acho que sim. Agora fura o meio dele. Vamos furar o meio dele. Pum. Que bobo. Eu tô feliz. Agora vamos chuchar aqui no granulado. Ai, o meu ficou mais bonito, tá? O meu ficou mais bonito. Vai, coloca junto. Que lindo. Tá, mãe, agora é a sua vez. Ó, mãe, esse aqui tá bonitinho, ó. Eu vou escolher. Nossa, que grossa. Ignorante. Que grossa. Vai, agora você vai chuchar nesse aqui? Vem qual, mãe? Ela tá aducinando a vida ali. Tá no lado errado. Tá no lado errado. É, eu colocaria do outro lado. É, é. Esse aqui vai tampar. Então, aí, vai. Eu vou colocar M&M's, Bia. Pega M&M's. Eita. Calma aí, cadê o M&M's? Aí tem M&M's. Tem que pegar o outro bagulho pra chuchar o dela, senão vai ficar... Tanto faz. Calma, tô virando M&M's. M&M's, será que vai dar pra você grudar aqui? Tá bom? Tá bom. Eita, menina. Calma, aqui. Que lindo, mãe. Ah, gente, olha. Olha, eu quero comer. Tá com uma cara muito apetitosa. Eita, agora vamos decorar tudo. Ixi, esse aqui saiu meio defeituoso. Nossa, eu sabia, esse aí tá muito feio. Jesus. Graça de novo. Acho que endureceu. Deixa eu ver, eu vou fazer esse daqui. Eu vou fazer. É, já deu uma melhorada, ó. Vou fazer o de chocolate. Só grudou no meu dedo. Com granulado colorido. O meu tá dando errado aqui. Tá não. Você não sabe fazer nada, né? Você vai com a qual chocolate? Eu quero o confetinho rosa. Rosa. O rosa dá pra chuchar aí, né? Obrigada. Alguém me fura. Furo. Furei. Obrigada por furar. Vai ver. Coloca a granulada colorida. Ah! Ah! Foi muito. Que feio. Ficou horrível. Nossa! Foi muito feio. Meu Deus! Você ficou fofo. Nossa. Mãe, dá pra vender? Uhum. Mesmo que tá... Que deu trabalho, dá pra vender? Ah, grudou no outro. Vou pegar um prato maior, tá? Ficou muito feio. Ficou horrível. Não foi nem feio. Foi horrível mesmo. Agora eu vou fazer outro rosa. Tá? Tá. Gente, a nossa mãe, ela vai pegar outro prato. Enquanto isso, a gente vai... Decorando. E daí, nesse rosa, eu vou pôr M&M's. Tá faltando a granulada ali ou a gente já usou tudo? A gente já usou tudo, eu acho. Menos o azul. É, eu vou fazer um azul com granulada azul. Ó, esse aqui não prendeu mesmo. Nossa, Mãe, tá sujo o chocolate. Eu tinha certeza que você sabia, mas com granulada azul. Eu vou fazer agora. Nossa, o da minha tá ficando muito feio. Isso é bolinha, porque eu sei. O da minha tá ficando muito feio, gente. Meu Deus. Mano, pelo amor de Deus, véi. Deixa primeiro o chocolate assentar, depois você coloca o M&M, olha isso. Não, tá até no meio dele, tem M&M's. Nossa, Mãe, tá horrível. Eu vou lavar a mão, gente, porque minha mão tá cheia de chocolate. Mãe, fica feliz aí, ó, seu momento. Vai, fala que você sente, Mãe. Fala como você se sente. Oi, amores. Fala como você se sente. Eu me sinto feliz. Você se sente uma danete? Gente, uma danetezera, mãe. Uhum. Gente, é porque é assim. Agora. Ô, Bia, não me atrapalha, não, por favor. É que é assim, eu não sei que horas a gente começar a fazer isso, mas deu muito trabalho pro danete ficar certinho. Eu gostei muito do favoritinho. Lindo, né? Tá aqui. Quer que eu... Ah, tá. Ah, você já fez o com granada azul, Carol? Eu vou fazer agora, que vai jogar aqui. O danete tá afogado aqui, ó. Eu acho que é o mais fofo. É, é o do Homer Simpson, né, meu bebe? Eu acho que é o mais fofo. Mas esse aqui também ficou fofo. Vinha de fura. Deixa eu te furar. Calma. Mãe, o cara é granulado azul. Granulado azul, mãe. Vamos ver se eu tiver. Já ganhei o mesmo. Só tira o semento daí. Tirei. Vinha comendo tudo. Eu não fiz um de brigadeiro ainda. Já fiz o azul, já fiz. Nossa, quase meteu o braço no meu danete. Ó. Vai ficar todo azul. E daí... Ficou fofo. E daí eu vou fazer um desse com esse granulado. Ah, todo chocolate tudo. É. Que não fez nenhum... Ai, ficou lindo. Ficou. Olha, gente. Vou deixar afundado igual você foi. Depois a gente vai mostrar pra vocês todos os donuts de perto, tá? A gente tá inventando aqui agora no momento. Dois mil anos depois. Gente. Calma aí. Vou pegar esses animos. Pós donut, pós decoração de donut. Olha isso, gente. Olha a zona. Calma aí que tem donuts aqui. Olha isso. Eles ainda são segredos, por enquanto. Um caos total. Olha, a mesa tá suja. Até a cara da minha irmã deve estar suja, se duvidar. Oi, gente. Terminou. A gente tá mais perto agora de vocês. Como vocês se sentem? Ó, tô muito feia. Isso é verdade. Olha, gente. Gente, gente, gente. Do NET. Gente, ficaram muito lindos. Pera, pera, pera. Vale uma foto do NET. Agora é a melhor hora. Aí a gente vai provar. Pera, 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 pera. Que pancada. Você já não é normal. Então faz isso. Só que tem isso que a Chico não pegou eu na foto. Mas tá pegando. Tá assim. Tá assim. Mas não tava. Tá assim. Nossa, gente. Depois que perdi a minha cabeça. Olha a mãe. Quando elas conversam. Olha, galera. Não, dos Simpsons, não. Nossa, gente. Eu tô aqui, ó, mostrando pros meus seguimores ainda. Olha, gente. Que lindo. Olha, gente. Olha, gente. Olha, é mais de perto. Porque as blogueiras não teve nem capacidade de fazer isso. Olha, já foi comendo. Nossa, Bia, olha pra mim. Isso, Deus do céu. Tá, gente. Eu também quero comer. Gente, faz. Gente. Eu vou comer o Todo Chocolatudo. Olha, gente. Todo Chocolatudo. Vamos lá comigo, ó. Nossa, que macinha boa. Fofinha. Eu acho que a gente pode vender donut. Gente, quem quer comprar donut? Vamos comer um azul com M&M's? Chega, só não tá bom. É pra ela degustar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aí no link, na descrição do vídeo. A quantidade dos ingredientes, tudo certinho pra vocês, tá? Assistam o vídeo. Deixem o like e comentem bastante. E um feliz dia das mães para todas as mamães de vocês. Um super beijo da M&G. Mas, bom, gente, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos. Porque estamos rumo a 700 mil gamers. Isso aí. E também não esqueçam que se vocês fizerem essa receita, peguem e marquem a gente lá no Instagram. Que se a gente ver, a gente vai estar repostando vocês. Isso mesmo. E não esqueçam de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Isso aí. E de entrarem no nosso server Discord. Sim. E um feliz dia das mães para todas as mães. Então, gente, esse é o vídeo. Se você gostou, 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 se você gostou e se você gostou. E se você gostou, se você gostou e se gostou. E tchau. Tchau. E aí